O trabalhador humanitário belga Olivier Van de Castille, de 42 anos, foi libertado após 455 dias de detenção no Irão, anunciou o governo belga. A detenção em Teherão, capital iraniana, ocorreu em fevereiro do ano passado, sob a acusação de espionagem, tendo o cidadão belga sido condenado a 40 anos de prisão e 74 chicotadas. O chefe do governo belga explicou que Van de Castille foi levado para outro país, Oman, onde está a ser acompanhado por médicos e diplomatas. O governo iraniano confirmou uma troca de prisioneiros com a Bélgica. Foi libertado o diplomata iraniano, Assadola Assad, condenado por terrorismo na Bélgica em 2021, por ter planeado um atentado bombista falhado contra um grupo da oposição iraniana que reside em Paris. Os amigos e familiares de Van de Castille estavam muito preocupados com a deterioração do seu estado de saúde, depois de ter perdido 15 quilos.